A gente vai falar agora sobre o pronunciamento feito pelo prefeito Doutor Pessoa hoje em uma coletiva de imprensa no Palácio da Cidade após a derrota de ontem. Quem foi até lá foi o Eliezer, né? Eliezer, ele conversou, o Doutor Pessoa se queixou ali de pessoas do secretariado dele, que estiveram juntos com ele, também se queixou da falta de gratidão das pessoas. Vamos ver. O prefeito Doutor Pessoa conquistou 2,2% dos votos válidos. Em números absolutos, 10.131 votos. O gestor atribuiu a amarga derrota a empréstimos bloqueados e a atuação da equipe de comunicação do município. São vários, não dá nem para amanhã toda contar o porquê, não foi. Mas começando mesmo pelo Banco de Brasília, BRB, que nós éramos para ter recebido empréstimos 140 milhões e a turma do blocão foi lá, bloqueou, blocão BB, bloqueou. Então, nós perdemos 140 milhões para investir em obra, não foi possível readquirir, porque a turma do blocão é pesada. Então, foi. Aí depois veio, também eles influenciaram no Banco do Brasília, no BB. Também entraram lá para não vir, para a gente não fazer as obras aqui, atrás daqui, atrás da colar. Outro passo seguinte, que não foi bom, comunicação. Péssima, nem ruim, péssima. Começou com o vice e depois veio os outros, não quer escalonar o nome de cada um. E agora está com o Salomão, eu não sei se ele não tinha muita experiência, mas pelo menos no quesito honestidade, ele foi republicano. Portanto, esse foi o outro. E a formação da equipe minha, por não ter experiência administrativa, achei que todo mundo tinha vindo do céu, como veio Jesus, não era. Doutor Pessoa se comprometeu em dar andamento a obras em execução na cidade. Apesar da forma como perdeu a reeleição para a Prefeitura de Teresina, o prefeito doutor Pessoa não descarta a possibilidade de encarar novos pleitos eleitorais. Quando meu pai, eu saí de casa, ele disse, seja um cidadão, mas tenha coragem, tenha a Constituição, tenha as leis, tudo isso a gente tem que obedecer. Mas se não tiver coragem, fica na estrada sem exigir. Doutor Pessoa, ele conseguiu, nesse pleito de 2024, apenas 10.131 votos. Em 2020, ali no segundo turno contra Kleber Montezuma, ele foi eleito com 236.339 votos. Portanto, ele não atingiu nem 5% do total de votos que ele havia conseguido em 2020. E aí, ele mesmo começou a elencar os erros. Gente ali próximo dele, a questão da falta de repassas para concluir algumas obras, a dificuldade de conseguir concluir essas obras, mostrar o trabalho para a população. E a gente já vinha apontando. Uma coisa que os institutos não erraram foi a desaprovação da gestão de doutor Pessoa. Mas não havia uma previsão de que ele só atingisse 2,2% dos votos. Tem aquela leitura que você tem sobre os votos válidos, né? Sobre o voto útil, né? Ele obteve, percentualmente, ele teve uma votação menor do que brancos e nulos. E, naturalmente, também menor do que as abstenções. Historicamente, é uma perda drástica de capital político, um dos piores desempenhos, se não o pior do Brasil, entre os prefeitos que buscaram a reeleição. Algo que chama a atenção também, e saiu o Wesley e telespectadores. É que não houve a esperada associação, casamento de votos entre candidatos a prefeito e candidatos a vereador. Para se ter uma ideia, o PRD, o partido do prefeito doutor Pessoa, elegeu quatro vereadores e o partido como um todo alcançou em torno de 55 mil votos. E o prefeito ficou com apenas 10 mil, pouco mais de 10 mil votos. Ou seja, vereadores que estavam ligados ao Palácio da Cidade, tiveram acesso à estrutura do Palácio da Cidade, realizaram grandes eventos com o doutor Pessoa, foram bem votados, mas o próprio prefeito não teve esse retorno nas urnas. E aí nós temos duas coisas que foram ditas na bancada e que refletem o que o doutor Pessoa está reclamando aí. Vamos lá, semana passada você lembra quando você dizia, ah não, o vereador que vai lá e pede voto casado, diz o seguinte, não, não pede não, você vota em mim, beleza, mas o prefeito deixa para lá. Você lembra que eu falei isso aqui? Semana passada foi dito isso. Uma outra coisa faz um tempo, Sayuri. Nós aqui na bancada, durante muitas vezes, não foi uma só não, nós trouxemos um recado direto de alguns vereadores. A comunicação da prefeitura é falha, é ruim, ela não consegue colocar. Olha, Inácio Carvalho reclamou sobre isso. O próprio Antônio Zé Lira reclamou sobre isso. E não é de agora, é desde o início da gestão que eles tinham dificuldade em mostrar o serviço da prefeitura. Enfim, houve realmente muito erro administrativo, mas houve o erro pessoal doutor Pessoa. Talvez ele não tenha querido compreender os recados que estavam sendo dados para ele diretamente. E isso terminou tapando-lhe os olhos e os ouvidos, e aí ficou difícil depois para tentar consertar. Mas aí nesse pronunciamento o prefeito não assumiu nenhuma culpa e responsabilidade, ele transferiu todo o resultado para outras pessoas, ele terceirizou a situação.